O teu rostinho pequeno, e os teus lábios cor de rosa, e os teus cabelos compridos, tua face tão mimosa, admiro sua beleza, porque és tão formosa. Teus olhos cor da esperança, e os teus dentes de marfim, é linda por natureza, porque nasceste assim, eu quero que teus carinhos, sejam todos para mim. A tua voz carinhosa, e o teu corpo delicado, eu sinto feliz na vida, quando estou a seu lado. E tanto que admiro, chego a sonhar acordado. Se a arma tanto é pecado, eu serei um pecador, Se querer bem for um crime, pois um criminoso eu sou, quero ser preso para sempre. As cartes do teu amor.